Bom dia, meu povo. Tudo bem, gente, com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui juntos novamente, né, gente, para mais um trabalho, mais um vídeo. Antes de começar o nosso trabalho, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês que estiveram comigo lá na nossa live no canal novo. Foi muito, gente, mas muito agradável passar umas horas com vocês, me diverti bastante, fiquei muito feliz com a presença de todos, tá? Só gratidão a Deus e depois a todos vocês. Muito obrigada. Vamos para o nosso trabalho de hoje. Hoje, aqui, gente, está um sol, viu? Radiante, nem parece. Aquele dia chuvoso de ontem, que a gente estava na live, os grilos cantando, nada disso. Hoje o sol veio de rachar. Está vendo como é que é? É assim. Acho que aquela chuva que Deus mandou ontem foi um socorro para nós, né, que estávamos sofrendo com tanto calor. Deus mandou a brisa, não é? A chuva que é bênçãos. Agora, hoje, voltou tudo ao normal, tá? Mas está bem, está tudo tranquilo. Então, vamos lá para o nosso trabalho de hoje. Pessoal, eu assisti dois vídeos de ontem para hoje, da Célia, né, a mãe da Thaís Princesa. Tem um vídeo onde ela fala sobre o problema, né, do filho dela. Acho que é o filho do meio, né? Não, acho que ele é o caçula, porque a Thaís parece que é a segunda filha, né? Tem a Melissa, acho que depois é a Thaís Princesa, para depois vir o Tiago. É isso mesmo, o Tiago é o caçula, se eu não me engano, tá? Então, ela disse que ele está com problemas sérios de espinhas, né? Está tanta espinha que está aparecendo até nas costas. Geralmente, gente, na puberdade, né, que acho que é a idade que o Tiago está, acho que ele tem o quê? Se muito, ele tiver 15 anos, por aí assim, 14, 15 anos, acredito. Ele é alto, mas ele não tem muita idade, não. Mas aí, ele está naquela idade mesmo, da puberdade, e isso acontece. A minha neta, Camila, quando estava nesta idade, né, hoje ela está com 19 anos, melhorou bastante. Mas, de vez em quando, aparece. Ela usa, né, os remédios para controlar um pouco as espinhas. É comum acontecer nessa fase, nessa idade, e é muito bom que trate mesmo, porque a tendência é só piorar, tá? Se a pessoa não trata, né, e os tratamentos não são baratos mesmo, não, viu, Célia? Como você falou, né, também ouvi você falando que os medicamentos que a dermatologista passou é bem caro. É, são caros, mas também duram muito, porque você coloca um pouquinho, já é o suficiente, sem exageros. Mas eu digo isso porque a minha neta, Camila, usa esses produtos constantemente, tá? E na época que ela tinha essa idade, era realmente, assim, muito abundante as espinhas. Só sabe quem passa por isso. Eu nunca tive, gente, mesmo eu, na idade da puberdade, eu nunca tive problema de espinha, graças a Deus. Mas nem todo mundo é igual, né? Mas ele vai ficar bem. E aquele problema que você falou que ele tem, né, na mandíbula, você deveria realmente ter cuidado dele antes. Tá vendo, Larissa tá com 7 anos, já passou até da idade de nós cuidarmos. Eu tenho uma sobrinha, né, a mãe da Malu, ela é dentista, cirurgiã dentista, e ela falou pra mim levar Larissa o quanto antes, pra justamente colocar o aparelho. Já falei com a mãe dela pra marcar, não é um dentista, não é um cirurgiã dentista. Se fosse assim, eu levaria pra mim a minha sobrinha. Ela falou o nome da especialidade odonto ou alguma coisa, gente. Não me lembro bem, mas é um médico que ele é especialista, não é, no tratamento deste tipo de problema que o Tiago tem. E Larissa também tem, tá? Não é tanto assim como o Tiago, mas ela tem. E principalmente porque ela chupou muita chupeta e isso também prejudicou bastante. Então, pra que ela não tenha este mesmo problema que o seu filho está tendo, o Tiago, eu vou ter que correr com ela, porque a minha sobrinha disse que o correto é levar entre 4 a 5 anos no máximo. Mas como ela só tem 7, ainda dá tempo de corrigir mais rapidamente. Porque se não, quando cresce, que foi o caso do Tiago, ela disse que será preciso, tia Larissa, fazer uma cirurgia. Então, a gente não quer isso, né? Claro que não. Então, eu vou levar o quanto antes, né? E pra corrigir, tá? Ela vai usar o aparelho e tudo. Então, em Tiago, possa ser, né? Que o uso do aparelho melhore, mas não vai resolver, porque ele já está numa idade que não resolve 100% não, tá? Realmente, a indicação é cirurgia, tá? Estou dizendo isso porque eu também estou com esse problema com Larissa, mas estou providenciando o mais rápido possível o tratamento enquanto ela é pequena. E depois, a Célia estava fazendo um desabafo, né? Um desabafo, porque ela ficou muito chateada com alguns comentários, segundo ela, de alguns inscritos. Ela acha que não são inscritos, são pessoas que entram no canal. Acontece isso, no meu também acontece muito. Não são nossos inscritos, mas entram pra, não é, faltar com respeito, fazer comentários desagradáveis. Ela chama um comentário maldoso. Eu prefiro chamar comentários desagradáveis, desrespeitosos ou agressivos. É por aí. Então, ela disse que a pessoa estava falando que ela estava se aproveitando, porque ela viu que um vídeo que ela fez com a mãe, mostrando a mãe doente, deu muita visualização. Tudo que ela chega junto da Valmira, não é? Os vídeos dela melhoram as visualizações, sobem as visualizações, porque é impressionante. A Célia tem mais inscritos que a Valmira. Não é uma diferença grande, mas tem. Está quase chegando aí aos 100 mil, né? Que ela tanto espera pra receber a plaquinha. Mas as visualizações da Célia não chegam nem perto das de Valmira. A verdade é essa. A Valmira tem visualizações excelentes. E é claro, gente, eu concordo que a Célia, vendo que a irmã tem mais visualizações, o povo gosta mais do canal dela. Então, ela, lógico, se aproximar mais do canal da irmã. Não é da irmã em si, porque as pessoas misturam as coisas. Irmãs, elas sempre vão ser, gente. São e sempre serão. Ela disse que elas são muito unidas. E eu acredito que sejam mesmo. Eles são famílias de pessoas simples, mas a gente percebe que tem união sim. Tem muita coisa ali errada, mas qual a família que é perfeita? Nenhuma, né? Então, eu não vou aqui discutir problemas que eles têm ou que deixam de ter de forma nenhuma, gente. Desculpe, gente. Tive que dar uma pausa, porque Larissa, sei se vocês deram pra vocês verem lá atrás de mim. Ela veio trazer esta vitamina aqui, ó. Eu recomendo a vocês, gente. Que vitamina maravilhosa. Essa daqui, ó. Ela parece uma goma de... Como é que chama? Uma... Uma gelatina cinzinha. Assim, como aquele esfínio, ó. Tá vendo? Ela é assim, gente. Tô mostrando assim pra quem tem criança, que tem problemas de... Falta de apetite, né? A Larissa não é... É por tempo. Tem tempo que ela tá maravilhosa, mas tem tempo que... Bate o fastio. Então, ela tomou o remédio, o Anitta, né? Que é pra vermes. E agora, ela tá tomando aqui, ó. Esta vitamina. Muito boa, gente. Eu recomendo a vocês. Não faz mal nenhum, tá? Toda criança gosta, porque ela é muito gostosa mesmo. O sabor dela. Essa aqui é sabor morango, que é a fruta preferida da Larissa. Mas tem vários sabores, tá? Então, ela trouxe pra eu dar pra ela. Tem que ser duas... Duas gominhas dessas de manhã e duas à noite. Antes do almoço e antes do jantar. Pra poder, né? A criança ter mais apetite. E tá sendo muito bom, viu? Gente, tá resolvendo sim o problema de falta de apetite da Larissa. Tá? Então, desculpa aí. Ela entrou na hora que eu tô gravando o vídeo, que tudo acontece, né? Pra que eu tirasse aí as gominhas pra dar pra ela, que ela ama. Tá bom? Então, me perdoem aí a interrupção. Vamos falar assim. Então, como eu tava falando, eu não vou falar aqui dos problemas que a família da Valmira tem com a Célia. Célia e a Valmira, né? Que são tudo irmãos. Porque toda família tem, gente. Qual a família que não tem problemas? Qual a família que é perfeita? Nenhuma, né? Não existe. Tem aquelas famílias que são desunidas. Tem aquelas famílias que são mais unidas. Mas problemas todos têm. Todos brigam. Todos se desentendem. Mas existem as coisas que, às vezes, são bem mais sérias. Vamos dizer assim. Mas, no caso da família da Célia e da Valmira, eu creio que eles se dão bem. Principalmente a Célia junto com a Valmira. Sabe por quê? Porque elas têm outra irmã, que é a Cidana, mas moram mais distante, né? Em São Paulo. Quando a Célia morava em São Paulo, acredito eu que a Célia era mais próxima, né? Da Cida, porque moravam no mesmo estado. Embora ela talvez não fosse na mesma cidade, porque São Paulo, né, gente? Todo mundo sabe. É muito grande. É a maior capital brasileira. Mas já lá em Rainha Isabel, que é um distrito, nem cidade é, é bem mais próximo. Se a Célia quiser ir a pé, andando pra casa da mãe, pro sítio, vai aonde Valmira mora. E ela tem moto, então, elas se comunicam e estão sempre se vendo as duas irmãs. E eu acredito, sim, que elas sejam bem unidas. E eu acho isso muito bom, gente. Sabe por quê? Nossos irmãos e irmãs, né? Eu não tenho irmãos, tenho só irmãs. São os nossos, no meu caso, as minhas irmãs foram, né? E são, foram as minhas primeiras amigas, não é verdade? Como quando você tem irmãos também. No caso, a família de Valmira tem tanto mulheres como homens. A minha é só mulheres. Então, é importante, gente, que seja unido, sim. Entendeu? Eu acredito que elas sejam unidas. E as pessoas falam assim, a Célia tá se aproveitando, né? Da irmã pra crescer as visualizações. Eu acredito que possa ser também, por que não, né? Ela tem uma irmã que tem um canal, que apesar de ter menos inscritos que ela, tem maiores visualizações, melhores visualizações do que ele. Então, ela indo, porque ela tá indo constantemente gravar, né? Não tô dizendo que ela não vá constantemente na casa da mãe. Ela disse que sempre que ela pode, ela tá indo ver os pais. Mas ela está indo mais, e gravando, né? Não é nem indo, é gravando mais, porque ela já percebeu realmente que gravando lá, junto com a família, com a mãe principalmente, o povo gosta muito de Dona Maria, não é? Gosta de saber como é que ela tá e tudo. Vai dar maiores visualizações a ela. Eu não acho que seja nada demais, gente. Porque a gente tá chamando ela de aproveitadora, isso e aquilo. Pode até ser, gente. Mas, nesse caso dela com Valmira, eu acredito que elas sejam unidas, sim. Elas se gostam, que elas são irmãs, independente de qualquer coisa, de canal, de tudo. Ela disse que sempre ajudou a Valmira, independente de... Muito antes de elas terem canal, as duas, sempre elas se deram bem. Ela sempre ajudou Valmira, que sempre que pôde ajudar Valmira, ajudou. E Valmira também, sempre que pôde também, sempre ajudou ela. Então, quer dizer, elas são duas irmãs bastante unidas. Eu acho isso ótimo, acho isso maravilhoso. Acho que todos os irmãos deveriam ser assim. Se ela tá sendo aproveitadora, gente, o tempo vai dizer. E o tempo se encarrega também, sabe? De, como eu já falei aqui várias vezes, muita gente até se chateia comigo, de máscaras irão cair. Cada dia que se passa, as pessoas vão mostrando realmente quem são e a que vieram. Eu acredito muito nisso. E eu estou vendo a cada dia aqui, máscaras e mais máscaras caindo. Até de pessoas que eu nem imaginei. Então, se a Célia está se aproveitando do sucesso do canal da irmã, pra também obter lucro com o canal dela, com as visualizações, em parte, se ela quer ter esta ajuda da irmã, eu acredito até que a Valmira nem pede pela irmã, que se fosse minha irmã eu pediria, já que eu tenho um canal não com mais inscritos, mas com mais visualizações que ela, eu pediria sim para as pessoas ajudarem minha irmã. Por que não? Eu não faço isso que nenhuma irmã minha tem canal e nem tem vontade de ter nenhuma delas. Mas se por um acaso eu tivesse e eu tivesse um pouquinho mais de inscritos do que ela ou visualizações, claro que eu iria ajudar. Então, se a Valmira ajudasse a Célia nesse sentido, eu não acharia nada de estranho e nem acharia nada de ruim, porque são irmãs, né gente? Então, nesse lado de família, eu só desejo que a família da Valmira continue sendo unida, problemas todos têm, coisas certas e erradas também. Tem muita coisa ali na vida da Valmira que eu discordo, já falei aqui para vocês várias vezes, na vida da Célia também eu discordo de muita coisa. Ai gente, desculpa, mais uma propaganda. Dessa vez foi de uma bicicleta, mas pense num som alto, não sei nem se vocês estão vendo ainda, bem distante, mas passou aqui, parou, aqui na frente do peito, eu estava falando para o meu marido, parece que todas as vezes que eu vou gravar, é carro, é bicicleta, tudo passa aqui, gente. Parece que assim, porque tem o dia todinho, a hora que eu não estou gravando, para acontecer tudo, mas não acontece. Só acontece na hora que eu estou gravando, mas é uma coisa impressionante, mas isso aí não vai fazer eu parar do meu trabalho não. Dê uma pausa e a gente volta ao nosso trabalho. Tá bom, gente? Então me perdoe aí, mais uma pausa aí. Eu não gosto de estar pausando o vídeo, mas quando acontecem as coisas, a gente nem que pode prejudicar o nosso vídeo, a gente tem que parar. Dá uma pausa, aliás. Mas vamos voltando ao nosso assunto. Então, tem coisas, como eu estava falando, que eu discordo muito, não é? No canal e na pessoa da série, já expliquei aqui, acho que ela expõe muito a filha dela, né? Já fiz várias resenhas sobre isso, não concordo. A pedi lança de Pix é grande, sem necessidade, porque para mim não tem tanta necessidade. Nenhuma das irmãs tem necessidade de estar pedindo Pix ou, quando não pede, fica com a cara da fome e a boca de MD, que é o mesmo que está pedindo, tá? Entendedores entenderão. Então, essa é a minha opinião. Mas, de resto, né? Delas serem unidas, porque elas são irmãs, gente, querendo ou não, então, que elas continuem sendo unidas, né? E que as coisas erradas que existam no canal, elas consigam melhorar. É o que eu desejo. E entre famílias, entre elas como irmã, que a união permaneça sempre, porque feliz daquele que tem a sua família, que eu prezo muito pela família, vocês sabem disso, né? Feliz daquele que tem sua família e feliz daquele que tem uma família unida, uma família que, quando você precisa, você pode contar, ter aquele apoio, sabe todo tipo de apoio, não é só financeiro, não, tá? Estou falando no modo geral. Não tem nada melhor do que ter uma família onde você pode correr na hora de uma necessidade, um ombro para chorar, um aconchego, né? No caso, elas têm mãe e pai, o colo de mãe e de pai, eu tenho só a minha mãe, mas peço muito a Deus que eu ainda a tenha por muitos e muitos anos, eu e minhas irmãs, porque um colinho de mãe, um aconchego de mãe é tudo de bom. Então, gente, família é tudo. Família, ao meu ver, é o nosso bem maior, tá? Então, sobre esse assunto de família e da união entre a Célia e a Valmira, eu só tenho a admirar a união delas, né? E desejar que continue assim, que elas permaneçam nessa união, porque irmã e irmão são os nossos primeiros amigos e amigas, tá bom? Assim, gente, então, dê a opinião de vocês aí, se vocês concordam comigo, não concordam, o que é que vocês acham, independente de canais, Célia e Valmira são irmãs, isso é fato. E que Deus abençoe a ambas e a toda a família. Então, eu gostaria muito de saber a sua opinião, tá bom? Um grande beijo, gente, e até o próximo vídeo.